Pelas nossas almas, o Padre está a tocar, até um santo bate palmas. Vão todas estas almas, vão todas estas almas, ao som desta concertina, dai uma salva de palmas, para o meu amor, para a Sandrina. Oh meu amor, para a Sandrina, para cantar eu vim aqui, eu chamei-te meu amor, foi aquilo que eu ouvia, e eu até peço desculpas, como é que eu me esqueci de ti. É uma menina bonita, é uma menina bonita, porque o que eu vejo é tão, mãe. O que eu vejo é tão, mãe, para os dentes do balhote, era melhor do que mantém. Oh minha menina Sandrina, minha menina Sandrina, eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de ti, eu vim hoje ao São João, e muita gente ouvi. Agora vou-te passar, se calhar a palavra a ti, a boca do amor. Calminha que eu estou aqui, calminha que eu estou aqui, mais filhos, netos, avós, para cantar também vim para aqui, como quem tira a casca a nós. Também deixo um enjinho à menina, porque ela é demais para nós. Boa noite a toda a gente, cantiga o Deus a que traga. Boa noite para o Sr. Domingos, e boa noite para a palavra. Atenção ao Sr. Hugo Pigueiro, da freguesia de Silveiros Parcetos. Atenção ao Sr. Domingos.